A evolução da tecnologia chegou a um setor importante dentro do mercado de carne brasileira, os frigoríficos. A chamada indústria 4.0 oferece para produtores e consumidores rastreabilidade completa no processo, deixando a atividade mais transparente. Acho que a Frigol hoje vem focando muito as suas ações, a empresa está muito direcionada na busca desse universo 4.0, que a gente entende que isso realmente está cada dia mais presente desde toda a cadeia, desde o fornecimento do animal até os nossos produtos na gôndola, na mão do consumidor, no prato, na mesa do consumidor. Em parceria com a Ecotrace, as tecnologias utilizadas envolvem os conceitos de Machine Learning, IoT, Big Data e Data Science, todas asseguradas pelo processo de blockchain. Um dos motivos que nos levou a ter essa parceria com a plataforma, com a Ecotrace, para trazer essa confiabilidade através do próprio blockchain, que garante toda a segurança na informação. O pecuarista, no momento que o animal chega no frigorífico, no momento do início do abate, na verdade, ele é avisado através dessa tecnologia que o abate iniciou, então ele, através de imagens, consegue verificar todo o andamento do abate, ele consegue ter a informação de pesagem. Nesse acompanhamento, cinco câmeras garantem que, de casa, através do aplicativo, o produtor acompanhe todo o passo a passo dentro do frigorífico. Imediatamente após o atordoamento, esse animal já içado na nória, na nossa trilhagem de abate, na verdade, ele já é pesado para nós fazermos a comparação de rendimento. Antes desse animal passar pela parte de sangria, esfola e toalete, ele é pesado após o atordoamento. Isso dá uma base que já mostra o quanto que esse animal vai realmente gerar de rendimento após a pesagem do animal já totalmente, da carcaça pronta. A próxima etapa é colocar etiquetas com código de barras em determinados pontos, a fim de inserir informações dos animais, como a idade e a dentição. E aí, no momento que é feito toda a parte de esfola, enfim, evisceração, ele passa por uma câmera, onde ela é fixa em um determinado ponto do abate, ela é fixa, que é uma câmera que foi treinada com mais de 15 mil, 20 mil imagens de carcaças e essa câmera, hoje, ela entende, é ela que faz a tipificação da carcaça, a classificação da carcaça. Detectando falhas de gordura ou de acabamento, este processo entrega ao pecuarista a exatidão de como está o seu rebanho, dando, inclusive, noções de como o trabalho de bem-estar animal está sendo realizado na fazenda. Essa câmera consegue identificar essas contusões nas carcaças, se existe algum problema no curral, alguma batida do animal na hora do embarque ou até próprio dentro do transporte a gente consegue medir essas contusões. Hoje a gente tem cadastrado e tem monitorado muito essa parte de contusão atendendo os requisitos de bem-estar e direcionando o pecuarista nas suas boas práticas dentro da sua própria fazenda. O investimento em tecnologia realizado pela Frigol reflete na ponta final da cadeia, o consumidor, que cada vez mais está curioso quanto à origem das carnes. Eu acho que a sustentabilidade está cada dia mais presente na vida de todos os cidadãos e todos querem, se importam de uma forma direta ou indireta, se importam com isso. E a Frigol, atendendo essa demanda de mercado, acabou olhando a necessidade, não só do consumidor, mas do mercado varejista em si, de mostrar de onde esse animal, de onde essa carne provém. Para facilitar, nas embalagens da marca há um QR Code, onde escaneando com um celular ou um tablet se pode acompanhar o caminho completo que aquele produto passou. A gente sentiu essa necessidade do consumidor e chegou nesse momento de desenvolver essa plataforma e mostrar. Pessoal, aqui nós vamos precisar mostrar toda a nossa cadeia, de onde esse animal veio, se ele passou por áreas que estão em não conformidade com as políticas da empresa. Eu acho que quem não estiver fazendo isso está fora de mercado. Muitos varejistas hoje exigem das empresas realmente profissionais do ramo, do setor, exigem toda essa política. A indústria 4.0 também tem sido importante internamente para a Frigol. Em 2020, 492 mil animais foram abatidos utilizando 100% das tecnologias, o que coloca a empresa em destaque dentro de um setor que é bastante competitivo. Quando você tem esse processo implantado, nós conseguimos, sim, sair na frente no que tange com as empresas que realmente querem a carne de qualidade, a carne com procedência, oferecer algo de melhor para o consumidor. A Frigol muitas vezes é escolhida por estar, a marca Frigol é escolhida por estar com essas ferramentas em operação.